Quem me dera eu te encontrar Baby, em qualquer lugar Coisas entre o céu e o mar Baby, eu posso te entregar Com você do meu lado Não é complicado Deixar o passado pra lá Te deixei meu recado Tô apaixonado Você do meu lado é linda Quem me dera eu te encontrar Quem me dera eu te encontrar Quem me dera eu te encontrar Encontro você em mim Em meio ao mundo cruel Melhor sabor, melhor beijo Me sinto tocando céus O paraíso existe O que a gente sente é real Muito mais lindo que os sonhos É o meu par ideal Bela por dentro e por fora A senhora certa acontece O inexplicável é agora Uma paixão que só cresce A poesia é sentida Estrelas brilham mais forte Nosso universo transcende E seu amor nos envolve E seu amor nos envolve Baby, me completa Seu corpo é feito na medida certa Lembrar daquele beijo lá na festa Subir no teu contexto é minha meta Não, não tenho pressa Não, não tenho pressa Mas gata, vamos logo ao que interessa Seu quebra-cabeça eu sou a peça Aquilo que faltava, tudo que faltava Quem me dera eu te encontrar Baby, em qualquer lugar Coisas entre o céu e o mar Baby, eu posso te entregar Você do meu lado não é complicado Deixar o passado pra lá Te deixei meu recado Tô apaixonado Você do meu lado é linda Quem me dera eu te encontrar 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 Em qualquer hora, em qualquer lugar Em alguma praia, brisada, o mar Deixa rolar O que tiver que ser, será É com ela que eu quero tá Larga tudo e vem pra cá Vem me amar Quem me dera eu te encontrar Em qualquer hora, em qualquer lugar Em alguma praia, brisada, o mar Deixa rolar O que tiver que ser, será É com ela que eu quero tá Larga tudo e vem pra cá Vem me amar Quem me dera eu te encontrar Baby, em qualquer lugar Coisas entre o céu e o mar Baby, eu posso te entregar E você do meu lado não é complicado Deixar o passado pra lá Te deixei meu recado Eu tô apaixonado E você do meu lado é linda Quem me dera eu te encontrar 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 Estou feliz agora Veja a flor que trouxe meu amor